E passando pelo Alfa Shopping, a minha dica é que você pare aqui no Yogo Up pra tomar uma sobremesa maravilhosa. E são duas opções. Ou você pode comer um frozen iogurte, tomar um frozen iogurte que é maravilhoso, com várias opções de frutas e toppings deliciosos, ou um fundi de frutas que é feito na hora e fica maravilhoso. Então já sabe, está passando pelo Alfa Shopping, Yogo Up é parada obrigatória aqui ao lado da praça de alimentação, eles estão te esperando.